Hoje é um bom dia diferente, começando aqui na agriloja, vou tentar mostrar um pouquinho lá dentro para vocês, algumas curiosidades, para quem não conhece, alguns preços também, é uma loja muito legal, as raçadoras, vou ali mostrar e já volto. Então não são só raçadoras, aqui tem moto inchada, a diesel, vou chegar um pouquinho mais para trás para ter uma visão melhor. Aquelas maquininhas ali são o que? São iguais, a diferença só é que essa aqui tem tração na frente, aquela tração já é direto no motor, essa aqui acaba sendo mais forte do que aquela, mas depende muito do modelo também. Para a gente, uma daquelazinha ali da Honda, seria ótimo. E isso e o trator, né? Não, isso serve como trator de mão, tá vendo? Tem aquele carrinho ali atrás, você acopla o carrinho ali e aí você consegue usar ele como mini tratorzinho, obviamente eu não consigo subir as rampas, nada, mas já ajuda, já é bastante. Esqueceu do trator então, né? Não, eu não acho que a gente vai comprar trator tão cedo assim, é uma coisa muito cara, mas isso aqui dá para comprar depois com o tempo. Esse aqui, ó, em homenagem aos mais velhos como eu, que viram namorada de aluguel, quem lembra? Aqui tem também churrasqueiras, ó, já pré-fabricadas. Tem desde 129 até 249. A gente hoje vai fazer um canteirinho mais de flores, né, Nando? A gente vai fazer hoje tulipa. Já está na época da couve, né? A couve é o ano todo que eu estou vendo aqui, ó. Sim. Então, a gente tem lá, né? A couve florzinha, né? Vai levar couve flor também? A gente não tem, não? Não, essa não, a gente adora. E a média dos preços? Vai desde... Acho que 95... Ah, 1,60. 1,60. É, depende. E são boas, né? Que foram as que a gente usou lá em casa, não foi? Nossa, espetáculo. Só um pouquinho, né? Tem muita semente. Dá bastante coisa. Muita coisa. E agora você vai pegar... Vou pegar terra, vou pegar um monte de coisa. Pegamos aqui, então, mais quatro. Mais cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Esse substrato está até em promoção hoje para quem é... Porque tem cartão cliente, né? E eu tenho na loja. Tem cartão cliente? Tá quanto? 4,49. 50 litros. É um preço bom, se usou só para a cobertura. Eu vou explicar mais detalhadamente esse método que a gente está usando. Mas é... Tá dando certo, não é bom. Vamos lá. Vou gravar o buraco lá da estrutura da composteira. A gente vai levar também alguns plugs de alface. Da roxa, da frisada e da lisa. Para a gente fazer uma experiência e ver como ela vai se desenvolver. Se vai dar certo no sol, chuvas que estão vindo por agora. E a gente vai mostrar. Em todos os vídeos a gente vai procurar colocar o desenvolvimento das alface. Compramos, então, os cinco sacos de substrato. Plugs de alface. Mudinhas, ela não fala. É, sementes de amor perfeito. Porque elas podem ser plantadas, né? Sim. Durante essa época que nós estamos, entramos no outono. Couve flor. Isso é uma semente... Cavadora, né? Para cavar o buraco, para colocar... Para conseguir construir a composteira. Eu preciso de uma dessas. A única ferramenta que lá eu não tenho. Grama, né, amor? Isso. E um... Isso aqui, você falou que vai adaptar. Isso aqui, originalmente, é para você tirar a azeitona do pé. Você coloca um cabo e você consegue tirar. Obviamente, ninguém mais usa isso, mas eu vou comprar para tirar outras frutas, fazer outras coisas. Então, eu comprei para testar. E é mais baratinho também do que a... Interessante. Ah, o profissional lá, por enquanto, ainda não dá. Porque é caro e tem que ter realmente muito tempo para fazer. E agora a gente não tem esse tempo. O Fernando hoje está com uma blusa em mim em homenagem. Em homenagem ao dia 26. Né? O que será, né? Sim, sim, sim. É, eu adoro o dia. O dia lindo, né? 26 de setembro, um dia belíssimo. Então, vamos para casa agora. Tchau, tchau. Já estamos em casa. E agora a gente vai começar a limpeza desse canteiro que tem aqui. Está com muito entulho ainda da casa, né? Que a gente foi colocando. Vamos deixar agora aqui tudo bonitinho. Já tinha também, muita coisa. É, já estavam aqui. Só essas madeiras que eu pude. Agora eu vou realocar isso aqui. Para fazer a limpeza, tem que cavar tudo. Para a gente poder plantar, né? Aí vai tirar isso tudo, fazer aquele método que você usa do papelão, né? Isso, exato. Mas a gente vai mostrar. Mas a gente vai mostrar. Nesse lado vão ser as flores? Não. Sim, esse lado são as flores. Da outra é uma mini hortinha. Tem mais de ervas, mas tem outras coisas também. A gente comprou tulipa e não sei se foi amor perfeito, não estou lembrando. Foi. Foi amor perfeito? Amor eterno, uma coisa desse tipo. É amor. É amor, é algum tipo de amor. Mas são flores que são justamente para essa época. Agora início do outono. É verão todo, que é a plantação delas. E início do outono. Então, terminando aqui, a gente já mostra como vai ser essa parte, né? Da terra, do método do papelão, que o Fernando vai falar um pouquinho. Por que ele usa esse tipo de método. Ele falou um pouco no vídeo da hortinha, né? É, eu vou explicar e depois eu vou encaminhar para o especialista, né? Porque, na verdade, a gente só copia o que quem sabe, quem conhece, faz. Agora aqui a ideia é, eu vou limpar toda essa sujeira que está aqui em cima. Tirar as pedras. Aproveitar um pouco dessa terra boa que está aqui. E aí eu vou colocar o papelão. O papelão, ele serve para tirar a força de qualquer raiz que queira crescer nessa terra. E aí por cima eu coloco o substrato, que é o composto orgânico, né? E aí eu planto o que eu quero. E como o papelão está abaixo dele, não atrapalha ele. Mas ele depois, quando o papelão se decompõe, ele consegue passar facilmente. E assim a gente consegue ter uma plantação mais controlada de coisas que não deveriam estar crescendo, né? A gente não quer que cresça. Então vamos fazer a limpeza aqui primeiro. Então vamos fazer a limpeza aqui. Se abriu, já deu bom dia. Falou com as pessoas. Hein? Sim. Pode fazer o que agora? Qual vai ser, Luciana? Estou filmando você. Você com essas piadinhas. Aproveitar esse dia lindo, né? Nossa, hoje está uma delícia, porque não está quente. Sim, eu estou de manga comprida e calça comprida. Não, para mim está calor. Só não está quente. Não está quente. Não está aquele barco de 43 graus. Está uma delícia hoje. O tempo está quanto? Está 19. A gente já se acostumou, né? Com a temperatura. Então para a gente, 19, 20, é fresco. Olha, peguei um peixe. O que você está encontrando? Tem uma planta mangueira, tem uma planta pedra. Tem um monte de planta aqui. Tem a planta ardósia. É, planta ardósia. Eu adoro ardósia. Mas você achou também... Aqui. Cebola? Cebola. Nesse cebolinha, talvez. Vou botar para ser a casa e não vai ter nada, sabe? Está perfeito, está aqui. Aí, isso tudo. Tem batatinha também, né? É. Eu estou achando que é daquela em vaga que estava ali, que eu virei ele aqui. Porque ele está muito enterrado com essa dali. Olha a quantidade. E o que? Mais, olha. Ah! Isso que fica jogando ali, aí vão aparecer os amiguinhos. Já falei com vocês que tem um amiguinho aqui. Vocês são amigos, qual é o problema? Não, eu não levo susto. Levar susto, à toa, não. Olha, tem... Que planta é essa? Vamos ver. Plata pano. Plástico, essas coisas eu jogo fora, né? Vou mostrar aqui a diferença que já fez só em retirar o entulho, aquele matagal todo que estava, já deu uma varredinha aqui na frente, então já fica com outra aparência. A gente vai fazer isso aqui também desse lado. Quando a gente já tem umas plantações aqui, quando a gente vai revitalizar tudo bem. Começando a botar aqui o papelão, né? A ideia é que em cima do solo, o papelão, ele vai bloquear os raios solares, né? E assim, enfraquecendo o que tem por baixo, que não é o que a gente quer que cresça, né? Então vou colocar aqui. O ideal, quando você vai fazer a horta, eles indicam três, quatro camadas de papelão pra realmente segurar a força. Mas aqui eu vou botar uma só a flor, se tiver alguma coisa depois, você pode estar sempre aplicando mais. Vamos ver o que vai acontecer. Nos cantos, deixa eu fazer o arrasto. Você está colocando agora a terra, né? Isso, o substrato. Direto em cima do papelão, né? Isso. Essa é a ideia. A gente vai completar todo o terreno aqui. Terreno não, canteiro. A área de construção. A gente vai completar toda essa área. Aí assim que a gente fizer isso, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Isso aqui eu gosto de fazer, né? Cuidar da terrinha. Demolição. Essas coisas não estão comigo, não. Mexer com terra, mexer com água. Isso eu gosto. Está ficando direitinho? Tá? Sim, senhora. Agora eu vou botar só com força. Arrasta pra fora do saco e dá pra ser a gente, né? Sim, né? O mais legal do canteiro é a vista da piscina. No fundo. Se tivesse como piscina, né? Mas nessa época também, hein? Não, hoje está frio. Vem de tarde e começa, já começa a dar uma... Ó, hoje eu estou sentindo frio. Não é frio, não. Não é agradável. Agora vem aqui me ajudar, vem. Tá bom. Te volto quando já tiver já pra plantar. Então, ó, o canteiro já está pronto. Com o substrato. A gente limpou também tudo aqui, porque eu vou pintar de branco. A gente vai passar um primer primeiro, assim como toda a casa. O primer também já ajuda com a impermeabilização, né? Aí agora a gente vai plantar os bulbos de tulipa que a gente comprou. E o amor perfeito que eu comprei. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu comprei desse aqui, dos coloridos. E comprei do amarelo, porque eu amo flor amarela. Nós vamos ter que fazer primeiro o bercinho. Pra depois, quando ele der as mudinhas, a gente poder transplantar pra cá. Começou a falar, a gente já pode transportar. Deixou de ser muda e começou a falar. Aí a gente traz pra cá. Assim, né? Sim, sim. Pede pra não apertar muito a terra. Vai colocar só uma terra por cima. E esse composto, ele é bem... Bem levinho. Então a gente vai repetir o processo com todas as tulipas. Isso. A gente vai fazer assim. Esse lado de cá, a gente vai botar cinco tulipas. Aqui no meio, a gente vai deixar reservado pro amor perfeito. E por alguma outra flor que eu encontre, que também seja dessa época. E nesse canto, a gente vai colocar as outras tulipas. E torcer pra que elas cresçam e fiquem maravilhosas. Eu acho que é só ano que vem que é a época das tulipas. Isso. Mesmo delas florescerem, né? Aham. Final de inverno. Agora então, como a gente colou no bercinho, a gente vai plantar o amor perfeito. Isso. São os mesmos bercinhos que a gente usou pra essa aboálvora dos tomates. E vai agora usar pras flores. Eu vou fazer uma bandejinha de amor perfeito amarelo. E uma bandejinha com o amor perfeito menor colorido, né? Porque eu sou exagerada. E eu quero esse canteiro florido. Eu quero essa casa linda. Então acho que a gente já terminou, né? Sim. Já fizemos o canteiro com as tulipas. E agora botamos elas aqui. O amor perfeito no bercinho. Esse aí mesmo. Vai crescer, vai germinar. E daqui a duas semanas, três semanas, né? Que eu estava falando no pacote. É, acho que sim. Quando elas já tiverem marazinhas. A gente passa. Quatro semanas, a gente vai passar elas pra cá. E vai ficar esse canteiro todo de flor aqui. Então é isso, né? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever. Comentem bastante. Isso. E a gente se vê na próxima. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.